Salve rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês ó, iniciando aquele videozão aí, certo rapaziada? Neste vídeo mano, já vai deixando aquele likezão, certo rapaziada? Se inscrevendo no canal aí mano E hoje rapaziada, tamo aqui com mais um vídeo GTA V Vida Real, certo meus parceiros? Hoje tamo aqui de XR rapaziada, a pop deixei ela guardada, certo? Deixei uma garagezinha aqui perto mesmo mano, rapidão E hoje meus parceiros, né? Vai tá dando aqueles giros, certo? O mano Roger aí, e com o parceiro Souza, certo rapaziada? Não trombar os moleque ali embaixo já mano, só tava, encostei aqui em casa pra iniciar o videozão, certo? Os moleque já também mandou mensagem já Se me eu leio logo a XR rapaziada, só pra esse vídeo, se liga O bagulho ficou como? Gritando rapaziada Então ela vai tá tuxando, certo? O mano tá descendo ali no postinho ali embaixo rapaziada, certo? O mano tá descendo ali no postinho ali certo rapaziada, ali embaixo ali Um 10 Calma Nem vou ficar causando muito não rapaziada, isso aí é louco É já, nem vou ficar causando muito, vai já causando né Tá ligado Calma Horalzinho rapaziada Toma Neutrinho hein Ó O bagulho tá como? De pena rapaziada Tem mais moleque ali embaixo já Nem sei se tem gente ali já mano Tem mais chave aí rapaziada Já que é um da Triunfo E aí rapaziada, o parceiro Matt já tá aqui Puxa, ô Roger Nossa senhora Meu Deus pai Ave Maria filho Esse está porra viado Toma 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 Tá morrendo um bagulho sem dó nem tem idade Toma Tá porra Escapamento rapaziada Na moto do Icara mano Toma rapaziada Nossa senhora Vai deixar assim de novo lá no meio do baile lá Aí vamos de marcha rapaziada Toma aí viado, senão já já tá amanhecendo aqui É mano, será que eu vou ter que fazer revisão amanhã? Aí Provavelmente você vai amigo Acho que não né Aí eu vou trocar o Scarpa parque O Scarpa? Péssima notícia pra você meu parceiro Você vai ter que trocar logo esse motor tudo aí Coloca um de 160 já Vou colocar 125 carburado Aí é onde que é viado? Você que sabe onde é É lá na quebrada Bora, bora, bora Vambora, vambora Pô, que barulheira Mó barulheira Pouca barulheira graças a Deus Aí, você tá ouvindo suave? Eita porra Tô, não tô ouvindo aqui já Tô ouvindo suave, velho Vambora Rapaziada vai puxar por onde, mano? Um baile ali Um baile ali É aqui né, quembrado? Eu não sei onde é não Aonde que é, Vedas? Toma Ah porra, rapaziada É louco a rapaziada, mano Ó o escape da moto do cara, mano Meu Deus O escape tá acendendo mais que o farol Tá acendendo mais que o farol De marido Verdade né, rapaziada Aqui é pode, né Tá ligado De quebra Ó, tem logo É perto do rodograu aqui, né Aqui é pertinho, mano Dá pra passar lá, hein Porque o jeitino é só da favela Nossa, logo rapi Logo meti o braço ali, ali no No barco, rapi Vai louco, não vai cair Fazer as perestribas ali também Já no bagulho do asfalto O bagulho do quebrado Aí eu tô mal ou não, foda? Ó, eu me reduzindo aqui, ó Aqui é o bequinho Nossa Se liga, rapaziada Acompanha pra você de medo 160 sobe, será? Aqui sobe, parça Demora um pouco mais sobe Tá 0-3, passa, não morra, rapaziada Eita Vai, filho Chega os caras subindo, mano Nossa, MT Fui, hein MT 0-3, passa, não morra, rapaziada Nossa, rapaziada Peraí, peraí Tá subindo não, hein Tá porra, mano Mas esse baile é pra ir de a pena Vai ser os primeiros a chegar lá de moto Não, vai ser os únicos a chegar lá de moto É Peraí Fiquei pra trás aqui, rapaziada Vambora, ó Subiu É, rapaziada, até que o XR não tá naquelas, hein Nossa, MT3, acho que vou ter que fazer uma revisão das boas É, fi, ó, de site aí, mano Tá lascado com essa moto aí Subiu Nossa, mano Subiu O bagulho é enroscou O bagulho tem hora Pelo menos você tá subindo de 160 ainda, né, ô, Susan? Nossa, você é louco O bagulho tá Tá morrendo, parça Mas o bagulho tá subindo Mas tá subindo, fi É, ok O bagulho é bode mesmo Se acabar quebrando alguma peça aqui É só trocar Dá nada Olha o jeito que nós faz aqui A curva Olha as ideias, rapaziada Vê esse cara O cara tá fazendo Olha o barulho do pneu queimando Nossa senhora Nossa, vai, fi, ó Tinha, tá porra Quase que não subiu, hein Nossa, uma quebradão aqui, rapaziada Vamos, mas já não Fugou, fuga, fuga Pra onde? Pra cá Ah, pô, olha a vista, rapaziada Do bagulho Nossa senhora, fi Embriagem de delete, tá bom? Cadá a beco louco, hein Vixe, vixe, vixe Ele acabou, rapaziada Calma A da lugar de louco Que o Roger arrasta a nós, gente Abre Maria Olha que já dá Que já dá pra imbicar já, hein A MT morrendo, parque A MT morrendo, tá passando mal Vai 160 A 160 ainda vai subir a MT não Olha lá, rapaziada M trecho passando mal, fiados Vambora, vambora Eita porra, até eu pulei aqui Mano, imagina os vizinhos ouvindo isso Um monte de moto Caralho, mano Os caras Cuidado pra não bater o coco aqui Mano, imagina pra descer isso aqui, rapaziada Isso é louco Passar aqui no bar depois de jogar uma sinuca Nossa, viado Esses bequinhos aqui, mano É reta É reta aqui, ó É reta Pô, esses bequinhos aqui, viado Isso é louco Tá, porra Tem mó bico aqui, mano Ah, é logo aqui, parque Aqui, ó Chegamos, chegamos Tá, porra, viado Dá pra ler Tá, porra, muito louco aqui Nossa, parque É uma chave Aí, assim, no kick Aí, rapaziada Já vamos tumultuar, mano Certo? Olha a música, porra Certeza que aqui Os caras só sobem de XR Ah, eu fui o único Que não consegui subir Subiu de 160 E MT MT do lado Não, mano Ei, ei, peraí Porra Calma, né, rap? Toma Olha o zulek já Toma Ah, porra Peraí Tá cheio aqui Tá muito cheio, mano Aí, já vou Indicar aqui pro meio Sai da frente Ah, eu vou Deixar logo aqui no meio Já o bot Aí, fiote Deixa o bagulho Logo parado aqui Já Já era, fi Ah, porra Rapaziada O bagulho tá como? Ó o Roger Nossa, moendo O bagulho Moendo 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 A MT Ah, porra Toma Ah, vem, rapaziada Cadê, cadê? Borrachão, borrachão Toma, rapaziada Ó o Roger Nossa, senhora Pio Roger Toma Ah, vem, mano Olha esse escape Amanhã vai bater o arrependimento Nossa Vai bater bater o arrependimento Rapaziada Esse cara Loucaço, mano Nossa, viagem Tá lotadão, hein, parvo Você é louco, bagulho? Pobre, rapaziada Pô, essa música Tá poucando também Mano, bagulho Tá mó Ah, porra Nossa, mano Mas você é louco Deixa o DJ ficar no baile, tá ligado? Aí, como? Ele vai... Ai, na hora que for trocar de música Ele... É É Ah, pô Vou mandar um corte nesse MT aqui Pera aí Demora, demora, demora Demora aí Toma, rapaziada Olha a cor do escape Aí, já vou meter um corte Norte também, cara Nossa Pobre, tá brisando Toma, rapaziada Ó, toma, ó Tá o fogo Aí, pode morrer Nossa Toma, fi Você é louco, demora Volta aqui já, rapaziada Olha o bagulho Você tá bem Tá bem Aí, rapaz Aí, fica aqui É, mano Mãe, já, parça Fala tarde, já, parça Que hora que é? Deixa eu ver aqui Ah, lá, lá, parça Nossa, eu ia meia-noite Meia-noite? Dá pra me descer no barzinho Ah, parça Mas eu tava querendo mais Tipo, tu não tô a mesma na cidade Você ia dar um pião Então, vambora, então Por que, parça? Se eu ficar parado aqui Tipo, aqui tá da hora Mas isso é louco, mano Melhor dar um pião, hein Então Vambora 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 Ligar o canhão, rapaziada Ih, sai da frente É, já o escape do Roger Fica daquela curta, doce Vai ver Ah, é Não é aqui, né? Que sai Daqui a pouco vai estar Com o vídeo É, é aqui, ó Aqui, ó É pra cá, ó É pra cá Não, não, não Pra cá, pra cá Pra cá, não Ué, não é da onde Não é bem, não? Pra cá, mesmo É aqui, ó Não é? Calmo, calmo Espera aí, espera aí Calmo, rapaziada Tirar a volta aqui, né? Ó o barzinho O barzinho tá aberto até agora, hein? Vai ter que descer suave aqui Uma descida agora Tem que descer de boa, né, amanhã? É, fi Se não ser, você vai embora Tá, porra Já tá de novo da cor Olha aí Deixa eu ver Nossa Caralho, rapaziada Moleque é foda, cara Mano, imagina dar uma fuga aqui, velho O cara moe no MT, parça Olha o bagulho desses becos, rapaziada Imagina dar uma fuga nesse beco aqui, velho Emitricho Parça, mas tem que devagar, mano Aqui, hein? Se você pegar pra rampar aqui, fi É, você cai lá embaixo Tchau, tchau lá embaixo Tchau tudo, fi Só dente Opa Ai, deu uma rampadinha aqui agora, hein? Mano, essas escadas é muito estreitinhas, tá ligado? É muito estreita, mano Nossa, aqui se bater de cara aqui, ó Já era, fi Nossa, já era, fi Tchau Vai lá pra baixo Foi de Roberto Carlos aqui Se você bater ali Mano, a M3 eu sofreu hoje, hein? Caralho Hoje? Eu até todo bichinho Tá louco, viado Coitada da moto Bichão, eu, rapaziada Sem dó e nem piedade Da vítima Nossa, aqui parece que eu tô Amanhã eu fazer aquela revisão Tá ligado, né? Caralho, é mesmo O bagulho deixa com um tom Tass E nós que já tá meio Mamado, tá ligado? Das ideias Mamado, par É Com esse lógico Ainda bem, né, mano? Que bom, né A gente se... Pô Você mamou lá, né? E é foda Pô, o povo é louco de dormir com a janela aberta assim, né, mano? Só um paninho só Ah, mas aí, parça Se não é que o barulhão de escape aqui, parça Na areia deles Os caras devem estar bravos Aí, ó Até que foi rápido não pra descer, parça Ah, foi, parça Mas pra subir foi Foi Ó, se liga o estampamento aí, ó De novo, ó Ó, mas, rapaziada Ó, escape do bichão Vambora, fi Ó o moleque Ah, meu Deus Calma, rapaz Você tá muito apressado, boy É que eu soltei a embreagem aqui Eu vou ver foi como Vai dar uma esticada, gente, certo? Vai dar uma esticada Vai dar uma esticada aí, mano, mate Vou dar uma esticada, parça Vai dar uma esticada aí Vamos lá pra cidade, rapaziada Vambora, vambora Toma Tá, pô? Ela vai levar um cacete aqui, vai, Deus Dizem que dá uma esticada, parça Que leva um cacete não, hein? Ó, rapaziada Bom, é que eu gostei de levar um cacete Não, cê tá louco Ah, pô, aí sem dó Mas foi o... Mas foi o... Mas foi o... O Raul falou que leva um cacete Não, né? Tá, mas, rapaziada Tá, mas, rapaziada Tá, mas, rapaziada Tá, mas, não, que leva um cacete não Ixi Pega, rapaziada Vambora Aí, vamos de marco Tá, isso aí da favela, hein? Aí, vamos dar um pé pra cá, o posto Que vai ser só os puros Nossa, eu até saio meio manca ali, mano Que vai ser só os puros, hein, rapaziada Nossa Tomou, quebrou, ó Ai, toma 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 Toma, rapaziada Olhando de lado, né? É a cidade vazia, gente Sem dó da vítima Eita, o bichão ralando tudo Receba Eita, porra Quase Ó o bichão ralando tudo, rapaziada Nossa, viada Alô, quadro do bagulho Não, mas aqui atrás Cadê você? Vem aqui pra frente, cara Deixa eu ver se eu acho vocês aqui de frente Aí, o que é, o que é? Aí, rapaziada Não tô falando muito no vídeo aí, certo? Mais focadão, mano Dá pra ver esse escape aí de longe Vambora, vamos descer pra cá Ó Homem de marcha, certo? Ó o Raul O carro XR Ó a bomba dele Bomba Tá louco, ó? Bomba O pezinho Naquele naipe Quase saindo Ó, mano Eu vou finalizar o vídeo aqui Calma O parceiro foi finalizar o vídeo ali, certo, rapaziada? Vou tá finalizando aqui, mano Certo, rapaziada Esse aí foi o vídeozão também, mano Espero que vocês tenham gostado aí Certo, família? Deu um rolezinho mesmo com os moleques aí, certo? Os bichão ralando Olha lá, o doido do rojo Que escapamento comum Mostrando pra caralho E é isso, rapaziada Esse daí foi o vídeozão Passa do canal dos moleques aí na descrição, certo? E esse daí foi só o primeiro dos peão, certo, rapaziada? Vai ter muito mais aí Certo, seus moleques? Então esse daí foi o vídeozão, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve no canal Deixa aquele likezão aí, certo? Valeu, falou, fui Fui Fadu, filhote